...transforma seu verão, cobrimos qualquer... Corta o sol, maestro. Tá o com? Oi. Pra hoje uma expectativa ótima do tempo agora pela manhã, só com nuvens basicamente. Tá meio quente, assim meio abafado, mas detalhe, tem que ter guarda-chuva que vai chover, viu? É, e o tempo firma quando? Amanhã, principalmente à tarde, com o retorno do sol à capital e ao interior do estado também. Sobe o sol, maestro. ...de metal.com.